Olá, galera, hoje a gente vai para o terceiro episódio de CETV Amigos e a gente vai construir uma base embaixo de uma base, entendeu isso? Porque a gente tem que... vai que, né, a gente descobre a nossa base, então eu vou fazer aqui, ó. Primeiramente, eu acho que eu já tenho madeira, deixa eu ver, ó, tenho madeira, ó, bora lá, eu tenho madeira, então... A única pedra, a base vai ser com essa pedra ali, ó, a base vai ser na camada 50, bem mais baixa do que, ó, que a camada mais baixa aqui da base é a 74, é a mais alta, é a 79. E dá para ver o nick aqui de baixo, que é muito baixo, então eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó, vou quebrar lá, chegar na camada 50. A 50, cheguei, cheguei. E agora eu vou começar a expandir, tá, tá com uma postzinhazinha aqui, ó, e começando, o que que eu posso fazer aqui? Tá com isso aqui, vou fazer outra com a FT Table, já tinha, meu Deus. Tá, vai ter duas também. Tá, eu vou aumentar isso aqui. Voltei, galera, então bora lá. Começando aqui, ó, vamos fazer... A gente vai fazer as consalas, então a gente, ó... Tira tudo isso aqui, ó, vou tirar tudo isso aqui, vou aumentar a base um pouquinho para o lado. Vai ser 3 por 3. Vai ser desse tamanho aqui, ó. Vou aumentar a base de tamanho. Claro, essa base aqui vai ser bem maior do que aquela, tá, galera? Primeiramente, a gente vem aqui, ó, com a nossa Craft Table, eu vou tacar uma aqui, vou colocar uma luzinha aqui em cima dessa Craft Table, a gente vai fazer, sabe o quê? É fazer esse bloquinho aqui, ó, com um negócio de construção, não é esse aqui não. É outro, cadê o bloco que eu queria fazer? Aqui, ó, esse bloco aqui, ó. A base é polida. Eu quero fazer a ardósia polida. Fazer a ardósia polida com a ardósia. E eu vou fazer... Não, o georito polido não. Eu não tenho cobre, senão eu ia fazer uma junção com o cobre, mas tá bom, isso tudo aqui já é o suficiente, galera. É o suficiente de ardósia polida, então bora lá. Primeiramente o chão, né, claro. Claro, a base não vai ser desse tamanho aqui não. Mas eu não sei se vai dar pra fazer tudo nesse vídeo. Já volto. Voltei, galera. Tá, bora lá. Primeiramente o que eu posso fazer aqui? É, deixa eu ver. Jogo isso aqui fora. Ó, vou começar aqui, ó. Fazer no chão. Cadê o som? Ah, o bom que não vai fazer barulho, né? Não faz barulho. Relaxante fazendo isso. Já tá bonitinho. Tá tomando forma, né? Agora a base não vai ser desse tamanho, eu já disse. A parede também. E o teto. Não ia fazer o teto agora não, mas já que lembrei errado, bora fazer o teto. Teto. Tá, primeiramente. Oss. Vou aumentar a base depois. Aqui. Isso aqui. Tem ferro ali, não vai precisar. E pronto. Já terminei uma parte. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Ó, vou aumentar um pouco o corredor pra mostrar pra vocês o que eu pretendo fazer. Vou passar um bom tempo, galera. Então quando eu tiver quase terminando esse corredor aqui, eu já volto. Galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, o que que eu fiz, ó. Isso aqui. Ah, eu vou aumentar aqui, ó. Eu vou fazer desse tamanho aqui, ó. Vou contar aqui quantos blocos são. Deixa eu ver como contar. Deixa eu ver como que eu posso fazer. Eu vou fazer... Deixa eu ver. Fazer 4x4. Fazer 4x4. Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu colocar um luz aqui, nesse aqui. Nesse aqui. Bem melhor. Aqui, ó. E devolta. Deixa eu ver o que que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto. Ih, eu vou fazer... 7x7. Vou fazer aqui, ó. Fazer aqui... Que barulho é esse? Vou fazer 7x7 também. Entendeu, galera? 7x7 eu vou fazer. Já tá em quanto bloco? 1, 2, 3. Tá. Deixa eu acabar aqui 4 blocos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se não é 4. 4, pronto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já tá tomando forma nessa base, né? Eita. Já coloco isso aqui. Tem que fazer mais jorito polido. Tem como fazer tijolo! Ah, eu não sabia, galera. Se não eu teria feito já esse tijolinho aí. Vou fazer isso. Eu vou colocar tijolo lá naquele lugar. O que que é isso? Caixa de chuker azul. Não sei no que que é isso. Eu não sei o que que é caixa de chuker, mas ok, né? Bora fazer, ó. Tijolo de... De andesito. Deixa eu ver o que que eu posso tacar aqui, bicho. Pronto. Fiz o tijolo de andesito. Vou fazer na sala, galera. Acabei com um pouco de andesito, mas... Tudo bem. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Caraca. Tem quase nada de coisa. Oxê! Pronto, foi tudo. Pronto. 64. Tá bugando o jogo. O jogo tá bugando. Já volto, galera. Galera, mudei de ideia. Eu vou fazer com ladrilhos. Essa partezinha aqui já é essa parte, não. Primeiramente, eu venho aqui, ó. Eu tenho quase nada disso aqui. Mas, ok. Vem aqui. Ela vai terminar de fazer esse tijolozinho aqui, ó. Parece que a base já tá quase pronta. Mas não. Ainda tem muita coisa pela frente. A gente não construiu nem a metade. Vou ter que fazer parte 2. Vou ter que fazer parte 2. Olha. Acho que a gente só completou os 14% da base. O bom que não faz barulho. Aí, se alguém tiver perto, não vai escutar. E também não tem como ver o nick, por aqui. E tá pronto. Ok. E já tá pronta essa partezinha. Vou completar mais um pouquinho aqui. Já volto. Voltei, galera. Eita. Ficou assim. Por enquanto, assim. Deixa eu ver quantos blocos que já tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. É pra quebrar mais. Mais e mais blocos. Até dar. Essa base aqui vai ser grande. Vai ser 7 por 7 que eu disse? Já estou fazendo 6 por 7. Tá fazendo aqui uma camada e pronto. Essa última camada. Então, bora lá. Essa última camada. E... Eu vou fazer isso aqui. Tá bom. Aqui. Isso aqui. Já volto. Olha, galera. Como que tá ficando já, ó. Tá ficando até legal. Essa parte aqui ainda não filmo muito direito. Então, eu vou... Vou no bloco. Aqui. Tá. Voltei, galera. Nossa. Tá. Voltei, galera. Bora lá continuar. Ó. Taca a bloca aqui. Taca a bloca aqui. Onde é silencioso. É. Mas... Quando a gente quebra, eu acho que não é silencioso. Eu acho estranho isso, né? Não tem barulho bloco, galera. É bem estranho. Voltei, galera. Bora aqui, ó. Continuar fazendo isso aqui. Oxe, nem vi o teto. Que nem... Voltei, galera. Aqui. Tá com isso aqui. Tá. Eu acho que a gente tá fazendo coisa... É. Eu vou aumentar um pouquinho. Mas vai ser mais do que isso. Então, isso aqui tá fazendo errado. Completamente errado. E aí, a gente já terminou tudo por aqui. É só fazer o teto. Bora lá. Teto. E pra descobrir a base, tem que vir na nossa... Nosso lugar de stand de coisa. Eu acho que vocês já viram. Pra inventar esse equipamento. Então, é bem difícil. Pra achar essa base. Ok. Ali deixa assim. Vou ter que deixar assim mesmo. Esse lugar aqui... Ah, esse lugar pode fazer assim. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui também. Aqui, aqui, aqui. 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 Pronto. Finalmente, terminei essa parte. A parte que a gente não vai coisar mesmo nada. Aqui, aqui, aqui. Nesse bloco. Ih, besteira. Tem que fazer direto daquele bloco. Não, deseconomizei, né? Ok, mas eu acho que eu vou ter que ficar com o vídeo por aqui. Eu só vou tentar terminar essa sala aqui. Então, já volto. Então, galera. Aqui, ó. Isso foi o que deu que a gente conseguiu, ó. Construir da nossa base. Mas eu acho que eu tenho ainda como construir mais um pouquinho. Então, vamos lá. Ok. Cadê os ladrilhos? Dá pra construir mais. Vídeozinho de 16 minutos. Eu acho que eu vou fazer hoje. Muito longo, não é, né? E eu não sei. Eu disse que eu ia explorar novas estruturas. Não vai ser no vídeo que tá vindo. Porque a nossa base não tá muito segura, né? Essa base aqui é de reserva. Ninguém pode saber. Nem mesmo não ali. E depois eu mostro pra ele isso. Nem ele vai saber. Entendeu? Só não vai no canal dele pra ele saber. Eu determino que tem canal. Aproveita e segue ele lá. Claro que a gente não vai querer seguir. E esse bloco aqui não. Se eu quebrar... Dá certinho, ó. Pou, 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 pou. Certinho. Pou, 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 pou. E... Pou, 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 pou. Não dá. Esse bloquinho aqui... Opa! A princípio eu tinha achado alguma coisa, tá? Coloca a coisa no baú aqui. Tá muita pedra. Joga fora, joga fora, joga fora. Joga fora, joga fora. Deixa aqui, vai que precisa. Joga fora, joga fora. Então, galera, no próximo vídeo a gente vai... Ó, a gente vai explorar novas estruturas, se der também, né? A gente explora novas estruturas. E também a gente vai terminar. Nos primeiros dois minutos de vídeo, a gente vai terminar a base. Mas já lá pros... Lá pros catorze, dezessete minutos ou dezoito, que o vídeo vai... Deve ter dezessete ou dezoito minutos. Os primeiros três minutos de vídeo vai ter terminando a base. Só essa partezinha que não vai dar tempo de terminar tudo, não. Então, galera, esse foi o vídeo. Se não gostar, no próximo vídeo a gente vai explorar novas estruturas. E se inscreve no canal, por favor, galera. E deixa o like. E também se inscreve no canal e compartilha o vídeo. E fui, galera. E se inscreve no canal e compartilha o vídeo.